Preocupação com o meio ambiente também está nas ações do projeto Tacada Cidadã. Eles utilizam o golfe para promover um trabalho com os garotos que trabalham, como queres, aqueles acompanhantes que cuidam dos tacos de golfe durante a partida. Além de ensinar a jogar, o projeto promove a educação ambiental para a proteção das áreas de mananciais da represa de Guarapiranga. Eu sou Lucy, nascida aqui em São Paulo, golfista, que joga o golfe num clube aqui em Santo Amaro, próximo da represa de Guarapiranga. E o golfe para mim é um esporte que traz muita paz, muita concentração, ajuda nos aspectos do dia a dia da gente. O golfe é um lugar que a gente pode estar em contato com a área verde, com o silêncio, com a concentração. É um lugar que eu me encontro. Aqui no golfe, o golfista normalmente tem um acompanhante que é o Ked. O Ked, ele auxilia o golfista e acompanha as quatro horas, quatro horas e meia que dura uma partida. Ele fica junto do golfista, auxiliando a ver onde foi a bola e outras coisas possíveis. Então, a partir daí, normalmente, aqui no Brasil, a função de Ked é exercida por jovens que moram nas imediações dos campos. E é uma oportunidade como uma primeira remuneração, uma primeira atividade que eles fazem remunerada. A nossa meta é formar golfistas, mas, de repente, a gente pode conseguir um Tiger Woods brasileiro. Esses jovens, a maioria mora em área de mananciais, eu achei que seria importante aliar o golfe com a educação ambiental, com a preservação dessa área, porque aqui em São Paulo, os três maiores clubes de golfe estão próximos da represa de Guarapiranga. Então, a ideia é juntar o golfe e a educação ambiental. Quando eu vim conhecer o projeto Destacada Cidadã, autônomo, na minha cabeça, venho só jogar golfe. Até meus amigos falaram que é jogar só golfe. Aí eu conheci o professor de meio ambiente, Rafael, e os outros ajudantes, né? E ele incentivou um pouco, assim, o nosso desenvolvimento próspero, assim, para ajudar o meio ambiente. Com a Tacada Cidadã, eu vi uma nova oportunidade de praticar. Já que, queira ou não, eu estou ainda no meio do esporte. É uma grande tacada, como nós ensinamos é o golfe, ensina a nós o meio ambiente, ajudar o meio ambiente. Tem muitos animais que sofrem por isso também. E ajuda muito o meio ambiente para nós mesmos, por causa que é muita poluição. Primeiramente, o grip, o jeito de segurar o taco. Terceiro, a postura, posicionamento do corpo na bola e o alinhamento dos pés na bola também. Se tiver um bom grip, um bom alinhamento e uma boa postura, normalmente vai bater bem na bolinha. O golfe é um esporte muito bom para quem começa a praticar e começa a gostar. O golfe, para quem não sabe, é um dos melhores esportes do mundo. Mexe com a cabeça, pensamento, concentração e para o corpo também faz muito bem. O Instituto Paulo Kobayashi sempre está realizando essas ações e indo atrás de captação de recursos, de empresas que possam patrocinar um projeto como esse, um momento como esse. E sempre a gente conta muito com o apoio, não só dos praticantes, mas de todas as empresas do entorno. Isso ajuda a melhorar não só o meio ambiente, mas a prática esportiva, a educação de todo esse pessoal.